Amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. A paz do Senhor Jesus para todos vocês e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal da Cris Vlog. Pessoal, vocês que chegarem aqui agora não me conheçam, eu sou Ana Cristina. Gravo vídeo de vlogs de rotina, de faxina, receita, alguns artesanatos e muito mais, tá bom? E espero que vocês gostem do vídeo, gostem do canal. Se vocês chegarem aqui e não estão conhecendo agora, então se inscrevam aí no canal. Vai aparecer aí o nome se inscrevesse. Ativa o sininho para receber todas as notificações, tá bom? E deixe comentário sobre o vídeo que vocês acharam. E deixe seu like, que é para o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo, tá certo? Então gente, o vídeo de hoje é uma collab com a minha amiga Cantinho da Vivi. Vou deixar aí na descrição, vou deixar aí o link do canal dela para quem vocês vão lá conhecer o canal Cantinho da Vivi, tá bom? Ela faz ótimas receitinhas, mostra as plantas dela, tem muitas, tem um quintal abençoado, cheio de coisas maravilhosas, abençoado. Então vamos para lá, solta a vinheta. Meus amores, eu tenho um pedacinho de beijo frito, eu coloquei aqui. Se vocês não quiserem, vocês não colocam nem bacon, nem tocinho, tá bom? Pode ser bacon, tocinho. E eu vou acrescentar uma colher de margarina, ou manteiga, se vocês quiserem, tá bom? Uma colher cheia. Vou colocar aqui uma cebola picada, ralada e dois dentinhos de alho também, picadinho. Tá junto já aqui da cebola. Aqui temos duas cenouras raladas. É meio escurinha, assim que já ralei mais cedo, deixei preparada ali. Tá aqui duas cenouras raladas, tá bom? Vamos fritar aqui a cebola. Deixa eu dar uma fritadinha aqui a cebola, junto com o bacon e o alho, né? Bom, a gente tá aqui fritando a cebola e o alho, junto com o bacon. E essa farofa aqui, vocês podem... Ela é boa pra ser acompanhada com carne assada, com frango assado, com churrasco. Como vocês quiserem, né? Ela é ótima essa farofinha de cebola. Já fritou aqui. Pronto. Já fritou aqui, agora eu vou acrescentar o... Vou acrescentar a cenoura. Vamos acrescentar agora a cenoura aqui. E tem que ter farinha também, né, gente? A farofa tem que ter farinha. Vamos fritar aqui a cenoura. Direitinho. É um vídeo bem curtinho, mais ou menos 5 a 8 minutos, né? Dá pra assistir todinho. Assista ele até o final, sem pular nem um pouquinho. É pra ter visualização, né? Que o YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos. Tá bom? Vamos fritar com a cenoura. Depois vai fritar. Uma xícara de farinha. Uma xícara de 250 gramas. Quanto farinha que vocês quiserem. Se você quiser mais sequinha, coloca mais farinha. Se não quiser, coloca pouca farinha, tá bom? Tá bom? Então, meus amores, eu não vou colocar sal, porque o bacon já tem sal. A margarina já tem sal. E, como aqui em casa a gente não tá podendo comer muito sal, devido a minha esposa que tá com pressão alta, né? Não tá com problema mesmo, tá com medo da pressão, mas a gente tá maneirando o sal, tá bom? Então, eu não sei nem se ele vai comer essa farofa, mas evitar o sal é bom, viu? Vamos evitar comer muito sal, gente. O sal faz muito mal a saúde. A gente fica... Às vezes a gente acha que tá gordo, mas não é gordo. É inchaço. Devido a muito sal no alimento. Sal é... Sódio, né? Vamos evitar comer muito sal, gente. O meu mínimo possível de sal. Tá bom? Então, agora eu vou acrescentar a minha farinha. Tá bom? Deixa eu abaixar aqui o fogo. Acrescentar a farinha. Então, meus amores, aqui, ó. Aqui já tá a farinha, tá? À medida que tem... É porque esse copo não mostra direitinho, mas tem 250 gramas de farinha de mandioca, né? Aquela farinha de mandioca torrada. Não é farinha de trigo, não. É que tem que ser farinha de mandioca. Vamos acrescentar aqui. Vou colocar o nosso fofinho, né? Se eu ver que tá bom no ponto, eu paro de colocar farinha. Não vai ficar muito seca, não vai muito seca, não. Pronto. Aqui já tá bom de farinha. Não vou colocar nem o resto todo, senão ela vai ficar muito seca, não. Nem ficou um pouquinho aqui, mais ou menos uma colher. Sobrou uma colher de farinha, não vou colocar tudo, não. Pra não ficar muito seca. Vou arrumar aqui direitinho, mostrar pra vocês. Pro final, tirar foto, né? Pra colocar na capa aí do vídeo. Espero que vocês gostem. Vão lá conhecer aí o cantinho da Vivi, que ela também tá fazendo essa colabia junto comigo. Então, meus amores, tá aqui a minha farofinha de cenoura. Eu vou comer hoje ela com franguinho, com frango assado. E vou comer também com arroz. Pra ser arroz, farofa. Ainda vou se calfeijão. Tem feijão. Fazer um pouquinho de macarrão, também esporte, macarrão integral, que eu ainda não temperei. Então, vai ser servido com isso. Hoje vai ser o almoço de hoje. Frango assado. Se vocês quiserem, como é que eu preparo meu frango? Então, aqui vai ser o nosso almoço, gente. Vai ser o nosso almoço. Vai ser frango assado, né? Se vocês quiserem que eu prepare, depois façam um vídeo como eu preparo meu frango assado, comente aí no vídeo pra eu depois fazer um vídeo pra vocês como é que eu preparo meu frango, tá bom? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Se gostariam, compartilhem. Se inscreva, comente e deixe seu like, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Que Deus abençoe vocês.